Sejam muito bem-vindos ao programa. Inicialmente, eu quero deixar bem claro aqui que o programa foi feito pensado muito em vocês, né? E foi preparado tudo com muito carinho. Então, eu espero que todos se divirtam e que tenham um bom proveito. Vou apresentar, então, os participantes. O representante de CENTE, que é o Igor Morgado. O vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ, o Marcos Tovar. A coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Computacionais, Oxio Arenas. E o professor palestrante, Constantino Pissares. Sejam todos muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para o representante de CENTE, Igor Morgado. Obrigado, Manchel. Só ver aqui como é que está o... Ah, tá. O pessoal está falando aqui que no site está falando que o site do vídeo está indisponível. É só clicar como vocês estão falando. Mas voltando aqui na apresentação. Eu queria agradecer a todo mundo que colaborou desde o começo, com ideias e com gestões nas nossas enquetes. E fez uma grande adoção do público de CENTE do nosso programa. Hoje, a gente está trabalhando de manhã e tinha 116 pessoas inscritas no evento. Ou seja, é mais do que o dobro dos últimos eventos. Está mesmo sendo online, no meio dessa pandemia toda. E a gente está sempre crescendo no número de pessoas. E eu queria fazer uma lembrança. E nós, como cientistas, como futuros cientistas, temos sempre que fazer valer o papel da ciência e a ideia da ciência. Que inclui aí o pensamento crítico e a rejeição, normalmente, de ideias infundáveis. Sem baseamento, sem base, sem pensamento crítico. E que está hoje nesse tempo de pandemia e de mentira. Então, a nossa semana, o nosso programa, vão ter três semanas. Vão ter 16 atividades, com cursos, palestras, painéis e uma maratona de programação. Dentro desse pessoal que está envolvido, que se inscreveu, que está fazendo parte desse evento, nós temos pessoas de diversos setores na UERJ, alunos, professores, inclusive servidores da UERJ, que estão participando. Tem pessoas de diversas instituições, de ensino superior, privadas e públicas, não só a UERJ, de outros centros de pesquisa. E tem pessoas de diversos estados também, não só do Rio, tem pessoas do Rio de Norte, de São Paulo, Maranhão, tem São Paulo, que é o que eu falei. E de diversas áreas da UERJ também. Tem gente de matemática, tem gente de computação, tem gente de artes, tem gente de economia, de engenharia, física. Nós temos um grupo bem diverso dentro do nosso evento. E eu quero agradecer a todos por essa presença e espero que o evento seja bastante proveitoso a todos. Qualquer coisa, entra no site do evento e manda mensagem da organização. Obrigado, Michelle. Obrigada, Igor. Agora eu quero passar a palavra para o vice-diretor do Instituto, o professor Marcos Tovar. Obrigado, Michelle. Obrigado, Ita. De grande apreensividade, pelo momento que a gente tem vivido, né? Eu quero agradecer a vocês que eu tenho o enorme prazer de estar participando aqui na semana de abertura. desse evento, produzido pelos alunos do Programa de Ciências Coercionais do Instituto Marcos e Estatística da UERJ. E estou aqui me lembrando desde o primeiro encontro que os alunos fizeram. E eu acho que os alunos do nosso CECOMP têm demonstrado bastante garra, coagulação em fortalecer o programa, dedicação profissional muito grande. E isso, não só para a UERJ, mas em especial para os professores do Instituto. Isso é uma realização, porque é o programa mais novo de pós-graduação da UERJ. Foi um dos últimos institutos a abrir um curso de pós-graduação. E eu acho que a gente tem conseguido, mesmo, em cumprises, levar adiante. E eu vejo, tenho acompanhado o empenho do Igor, da Michelle, para a realização do evento. Eu desejo a todos uma ótima participação. Se a gente olhar toda a lista de palestrantes, a começar pelo professor Constantino Salles, a gente tem certeza de que nós teremos um evento bastante enriquecedor, do ponto de vista científico. E eu acho que, no momento, a gente precisa cada vez mais fortalecer a ciência, que tem sido tão ameaçada. E eu acho que a gente, ao final de tudo isso que a gente está passando, desse chamado novo normal, que eu espero que nunca seja definitivo. Eu acho que, quanto mais rápido a gente voltar a poder se cruzar pelos corredores da UERJ, muito melhor. Estou com muita saudade de todos. Estou com saudade de El Cerebefe também. E eu agradeço, então, em nome do Instituto, em nome da direção do Instituto de Matemática e Estatística, eu declaro oficialmente aberto esse terceiro encontro acadêmico do Programa de Pós-Graduação, do Programa de Ciências Computacionais, do IME. E só tenho a agradecer a dedicação de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Agora eu quero passar a palavra para a pessoa mais especial, a coordenadora do Programa, a professora Zostil. Oi. Obrigada, Michele. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom, então, também é muito bom, né? É muito gratificante chegar no dia de hoje e começar esse evento que tem sido preparado com muito carinho, falando dele, com muita dedicação. Então, eu queria dar as boas-vindas, em geral, a todas e todos os alunos, alunas, os docentes do programa, né? A esse novo período, que vai ser um ano muito carregado, um ano difícil também. Dar as boas-vindas às novas e novos alunos e alunas que temos, que estão começando agora, né? Para os quais também preparamos várias das atividades, os minicursos, além de alunos de graduação e pós-graduação de muitas instituições, né? De muitas outras instituições, como falou o Igor, que também foram convidados e que estão participando, né? Muitas vezes, esses encontros têm também a intenção de levar as nossas atividades aos alunos e alunas de graduação do IME, em geral, fornecer uma aproximação às nossas atividades, a ferramentas importantes para uso acadêmico e científico. Então, essa, primeiramente. Também, né, não pode deixar de falar da situação que a gente está vivendo, essa situação difícil, né? De isolamento, pandemia, na qual muitas pessoas estão e estamos perdendo outras pessoas queridas e importantes na nossa vida. Então, é um momento certamente difícil, de tristezas, mas é um momento também, então, para sermos mais fortes, para termos ânimo, para nos dedicar às nossas atividades. Vejam que, na verdade, o trabalho acaba tirando a gente de muitos momentos difíceis, né? Acaba afastando a gente dessas situações. Então, é para dar um ânimo também, é para sermos fortes nesse momento, cuidar-nos, ficar em casa, mas desenvolver as nossas atividades com ânimo, né? Com vontade, tá certo? Então, isso acho que é muito importante. Então, por fim, eu queria muito agradecer a todas e todos que trabalharam na organização do evento, aos palestrantes. Temos aqui o Constantino, que é um grande orgulho para a gente sempre receber ele aqui no Instituto e no nosso programa. Então, agradecer a ele, particularmente. E, na verdade, assim, a todos que apoiaram, que contribuíram. Temos alunos do programa que vão oferecer os minicursos, né? Sejam Igor, Michele, o Mauro e o Alisson. E também a nossa ex-aluna, Rafaela, que está sempre contribuindo, sempre ajudando, sempre participando de tudo, né? Também aos docentes, né? Que estão apoiando e que vão realizar atividades também no marco do evento. O Paulo, o Paulo Stach, o Fabiano, o Igor Machado também, que vai oferecer também o minicurso. Então, e a todos os palestrantes que aceitaram o convite e estarão participando também do evento. Mas, então, gostaria de agradecer especialmente o Igor e a Michele, né? Que têm feito um grande trabalho, né? Para levar adiante esse evento, para organizar tudo. E eu acho que é um evento que ficou muito lindo, muito bem organizado. Então, isso é muito importante para o nosso programa também. Então, agradeço por toda a atividade de vocês. E, então, é isso, na verdade. Eu queria, certamente, estamos terminando com um tempo bom. Mesmo que atrasarmos um pouquinho aí para começar. Mas, eu quero também, então, abrir esse nosso evento, que já o Marcos abriu apropriadamente, como vice-diretor do nosso instituto. E, então, deixar com vocês o professor Constantino. Como eu já falei, é uma grande honra ter ele aqui no nosso programa. E sempre é muito bom vê-lo. E as palestras são muito boas. Então, eu convido vocês a assistirem essa palestra agora do professor Constantino Sales. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todos. E um bom evento para todos e todas. Então, Michelle, você... Oi. Muito obrigada, professora. Agora a gente vai dar início, né? A palestra com o professor Constantino. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês. O professor Constantino de Sales, ele é físico na área de mecânica estatística. Ele foi chefe no Departamento de Física Teórica do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. E fundador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Sistemas Complexos no Brasil. Ele obteve seu título de doutor em Ciências Físicas na Universidade de Paris, na França, em 1974. Ele trabalhou em diversos tópicos teóricos nas áreas de fenômenos críticos, caos, dinâmica não-linear, economia, psicologia cognitiva e entre outros. Seu trabalho principal, né, que foi realizado em 1988, tem como objetivo generalizar a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbes, um dos pilares da física teórica contemporânea, em limites onde essa não é satisfeita. A proposta de generalização feita pelo professor é ativamente estudada em todo o mundo. Ele tem uma vasta bibliografia, com mais de 8 mil artigos relacionados diretamente com essa teoria. E aproximadamente 15 mil cientistas ao redor do mundo, né, trabalham com referência nesse trabalho dele. Salles recebeu mais de 21 mil citações no ICE, que atualmente faz dele um dos mais citados cientistas de todos os tempos na América Latina. E o seu trabalho de 1988, com mais de 5 mil e 700 citações, é a publicação exclusivamente brasileira mais citada desde 1945. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade que o professor Constantino nos deu de estar podendo participar aqui do nosso evento. E, professor, a palavra agora é toda sua, você tem 45 minutos, né, entre 45 minutos para poder apresentar, e a gente vai abrir para a pergunta, faltando uns 15 minutinhos. Aí a gente vai ler as perguntas para você, pode ficar tranquilo, tá bom? Obrigada. Tá bom, então, antes de passar para a tela cheia, eu aproveito desta tela para agradecer muito, especialmente, aos dois organizadores principais, que no que é do meu conhecimento, são a Michelle Lau e o Igor Morgado. Mas aproveito também para dar um bom dia especial às pessoas que eu vejo na tela, que incluem Marcos Tovar, Sotil Arena, Paulo Eustáquio, e também para algumas outras que não vejo na tela, mas que de repente estão em algum lugar deste universo cibernético. Estou pensando muito, particularmente, na professora Roseli Wetteman, que me colocou em contato com a Michelle e o Igor. Dito isto, é um grande prazer estar com vocês, mais uma vez, nestas muitas ocasiões que tenho interagido com pessoas da UERJ, e agora é o momento mais dramático, é quando eu vou tentar mudar de aba e só o Igor sabe o que vai acontecer. Então, vamos lá, eu vou mudar de aba. Então, aqui está o título que eu escolhi, Vamos lá, qual é o conceito costumeiro do todo e de suas partes? Imaginem, por exemplo, eu tenho uma dúzia de bananas e eu pego duas ou três dessas bananas. Então, a dúzia é o todo, e as duas ou três bananas é uma parte. E essa é a usagem corriqueira das palavras tudo e partes e dos conceitos lógicos envolvidos nisso. Entretanto, vejam aqui, estou mostrando para vocês um fractal, um fractal chamado Triângulo de Zierpinski. Então, no nível zero, temos um triângulo, eliminamos dele o triângulo central e aparece isto. Agora, temos três triângulos pretos, em cada um deles eliminamos o triângulo central. Então, no nível seguinte aparece isso. E depois, no seguinte, aparece isso. E depois, no seguinte, aparece isso. E continuamos este processo indefinidamente e, no final, obtemos um objeto que é um fractal e que é chamado Triângulo de Zierpinski, que vocês estão vendo aqui do lado direito. Se eu chamo este triângulo todo, então, os pedaços que vêm aqui são as suas partes. Entretanto, se eu pego uma parte, por exemplo, esta parte que está aqui, entre o ponto E, F e B, e eu olho com um zoom, vou olhando dentro dele, eu vou recuperar o todo. Então, vejam que coisa engraçada. Numa parte do todo está o todo. Isto já começa a mostrar as sutilezas que aparecem. Este exemplo também é consultivo para uma dúzia de bananas e pegar duas ou três dessas bananas. Passemos para esta figura que está aqui. É uma figura que apresenta, em logaritmo linear, uma curva que é chamada de Kegel-Ciana. Neste caso particular, para K igual a 1,63. Se pegássemos K igual a 1, seria exatamente a famosa da Oceana, a distribuição normal. Então, o que eu estou mostrando aqui é o que o computador fornece para uma certa precisão de um certo ponto crítico que existe no mapa logístico e o ponto crítico que é atribuído a Feigenbaum, Coulé e PCR. Então, aqui temos cinco dígitos depois da vírgula e dá esta figura. Se melhoramos o número de dígitos, dá a seguinte. Melhoramos, aumentamos ainda mais o número de dígitos, dá a seguinte. Aumentamos ainda mais, dá a seguinte. Aumentamos ainda mais, dá a seguinte. E, nesta sequência, imaginamos que tem uma parte dela, um elemento desta sequência infinita, que é esta linha que está aqui, a que está tracejada, e que é a Kegel-Ciana. Então, estas precisões crescentes, porém parciais, estão nos levando ao conceito de Kegel-Ciana que está aqui em tracejada. Então, vejam, cada uma delas é parte de uma sequência, e a Kegel-Ciana é o último elemento dessa sequência, é uma parte. Entretanto, desde o ponto de vista computacional numérico, o fato de eu observar todos estes elementos da sequência já gera em mim o conceito de Kegel-Ciana. Então, de alguma maneira, estas partes contêm uma outra parte que é o último elemento da sequência. Vamos ver outro exemplo aqui, um que vocês veem todos os dias na televisão. Então, aqui tem os picos diários das tristes mortes por Covid e são essas torres em cor cinza e vocês têm também uma interpolação estatística obtida através dos dados anteriores que é a famosa média móvel. Então, para entender melhor o que está acontecendo, a gente prefere olhar a média móvel. Porém, este é um conceito que não seria a verdade. A verdade seria as torres em cinza que são o número de mortes dia a dia. Mas, se pensamos mais um pouco, essas torres em cinza também não são a verdade. A realidade é outra. Poderíamos colocar as torres hora por hora ou minuto por minuto ou numa representação em que aparecesse o instante em que um doente grave morre. E ainda precisaríamos definir o que é morrer. Tem morte cerebral, tem morte cardíaca, enfim, tem. Portanto, a realidade é muito mais complexa que isso que tem algo a ver com a realidade, mas não é a realidade. a realidade. Pensemos mais um pouco nisso. Aqui vocês têm uma análise dessas de sangue e poderia ser sei lá, conteúdo de glicose ou creatinina ou número de glóbulos vermelhos, enfim. E esta curva gera o conceito de evolução desse índice bioquímico. Agora, neste conceito de evolução, que é o que normalmente vêm os médicos, tem uma deturpação violenta. Esses intervalos são equidistantes, são sempre apresentados assim pelos laboratórios de análise bioquímica. Mas este primeiro intervalo corresponde a 16 meses entre esta data e esta data. E este intervalo, por exemplo, aqui, ele corresponde a quatro meses. Então, este intervalo é quatro vezes menor do que este intervalo, mas ele é apresentado por intervalos equidistantes. Isto gera um conceito errado na cabeça do médico que está olhando esta figura e que não presta atenção a isso e presta atenção aos intervalos regulares. Por exemplo, se estes quatro pontos que estou mostrando neste momento fossem dos últimos quatro meses e este ponto inicial fosse dez anos atrás, para o médico não teria praticamente nenhuma importância este primeiro ponto. Os pontos importantes seriam destes últimos meses. Porém, esta maneira de representar já gera um conceito virtual na cabeça do médico que está profundamente errado. este é um erro que os laboratórios poderiam resolver de maneira absolutamente trivial colocando nas suas apresentações um pequeno algoritmo que colocasse aqui uma proporcionalidade com o tempo cronológico e não com este tempo que as últimas vezes que o paciente fez uma análise. Esta, de repente, dez anos atrás e estas três dias atrás. com isso quero levar vocês a pensar um pouquinho no conceito de o que é a verdade, o que é a realidade. Então, aqui tem uma das obras-primas do Renascimento executada por Rafael, Rafael Osandro, que está aqui nesse cantinho. E essa obra está no Vaticano e é chamada a Escola de Atenas. E tem como dois personagens principais, Platão e Aristóteles. Então, Platão, não sei se vocês conseguem ver, está com a mão direita apontando para cima, porque Platão, a realidade está no topo dos uranos, está no conceito que representa as versões da realidade. Então, ele está apontando para cima e Aristóteles está, pelo contrário, apontando para baixo, com a mão dele, ele está apontando para o chão. Então, Platão está dizendo a realidade é o que está lá em cima e o que vemos é uma forma, uma sombra da realidade. Aristóteles diz o contrário, a realidade é o que está aqui e essa realidade provoca uma sombra que é um conceito ideal que mais ou menos representa a realidade, mais ou menos porque, por exemplo, este conceito que é uma bastante humanidade científica e ciência diferentes de perceber o que é a realidade. Platão dizendo está no topo dos uranos e Aristóteles dizendo está na fisis, na natureza, daí vem a palavra física. Está acentuada pelo fato que Platão, que está representado aqui com a cara de Leonardo da Vinci, obviamente, Rafaello Sánchez tinha grande admiração por Leonardo da Vinci e representou com o seu rosto a Platão. Ele está descalço porque ele está prestes a voar. Aristóteles tem sandálias porque ele pisa no chão. Aristóteles está vestido de azul e de marrom que significa a água e a terra que vão para baixo. Platão está vestido com o vermelho do fogo e o cinza do ar porque eles vão para cima. são duas percepções, duas maneiras completamente de entender a realidade. Pensemos mais um pouco nisso acompanhando Nietzsche. Então, Nietzsche, entre as obras que ele escreveu, tem esta aqui, Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. E ele apresenta num texto até a menos agradável que profundo, este conceito, o nascimento do conceito corresponde à morte do real. Quando você inventa o conceito mesa, você tem que apagar na tua cabeça as mesas concretas que você está vendo ou que você viu na sua vida. E sobra uma coisa ideal que mora no topos uranos do Platão, que difere do conceito real de mesas, da natureza, da físis, que é aquilo ao qual prestava atenção Aristóteles. Então, acho que foi a Michelle que disse eu prefiro ou a Sotil, falaram eu prefiro não viver no mundo virtual, mas viver no mundo real, prefiro me cruzar com as pessoas nos corredores da UERJ. Vejam que de alguma maneira estranha, desde que o homem fala, desde que inventa palavras, línguas, conceitos, ele vive num mundo virtual. Vive num mundo virtual, quando você fala a palavra mesa, você está falando num conceito virtual que mata a realidade das mesas concretas que você viu na sua vida. Essa é também a relação entre ciências experimentais e ciências teóricas, entre a física experimental que faz os experimentos e a física teórica que inventa um conceito que de alguma maneira paradigmática deseja representar a realidade. Nessa realidade está o conceito de verdade e é a discussão que estavam tendo Platão e Aristóteles. Um diz que a verdade está em topos uranos, o outro diz que a verdade está na fícis. Mas eu gostaria de chamar atenção também que a verdade tem uma outra maneira de se apresentar como uma outra face de si mesma, que é a beleza. Então, escolhi aqui uma frase do poeta romântico inglês, John Keats, que diz beleza é verdade, verdade é beleza. isto é tudo que conhecemos na Terra e é tudo que precisamos conhecer. Então, a verdade, seja aquela que está em topos uranos, seja aquela que está na fícis, tem sempre uma componente estética representada pela palavra beleza. E vamos ver aqui um interessante em que esses conceitos se juntam. Isso que vocês estão vendo nesse momento é a Academia de Atenas, fundada por Platão. Então, no Brasil temos a Academia Brasileira de Ciências. Na Grécia não se fala acadêmica, se fala academia. e a verdade e as artes que têm como utopia a beleza, de certa maneira, é uma coisa só. Então, aqui vocês têm em particular Sócrates, foi representado primeiro o mestre e depois o aluno que foi Platão. E depois o aluno do aluno que foi Aristóteles, que foi seu discípulo durante 27 anos. E vejam também que nessa arquitetura da Academia de Atenas, aqui tem Palas Atenea, que é a deusa do conhecimento, da ciência, ela representa a ciência aqui. e aqui vocês tem Apolo, que representa as artes. Então, é interessante porque a representante ou representante da ciência é uma mulher e o representante das artes, da beleza, é um homem, Apolo. é a visão frequentemente oposta que aparece no mundo ocidental e aqui está representado como uma maneira unificada. eu escolhi aqui para mostrar beleza em arte e ciência e beleza eu coloquei a Nefertiti, que é realmente uma das esculturas mais belas que tem chegado ao nosso mundo. é de aproximadamente 1300 anos antes de Cristo e na época da guerra de Troia e Nefertiti significa chegou a mais bela. Ela era considerada a mais bela mulher do mundo no caso o mundo egípcio. Na mesma época era a guerra de Troia que foi ocasionada por outra mulher bela que era a bela Helena a que foi sequestrada com concordância por Paris levada para Troia e começou a guerra de Troia e na mesma época. Então nós temos aqui beleza e coloquei do lado coisas expressões científicas em particular escolhi porque eu trabalho nisso a expressão da entropia. Então à medida que vocês começam a olhar detalhes aqui e aqui vão percebendo um grande número de coincidências um grande número de aspectos comuns nestas expressões que significam a entropia e nesta escultura da Nefertiti. avançando mais um e já entrando no tema mais digamos científico que eu gostaria de apresentar eu mostro aqui um texto de 1936 de Enrico Fermi que foi um dos mais destacados físicos teóricos do século XX e ele fala que a entropia de um sistema composto de várias partes é muito frequentemente igual a soma de entropias das partes. Ele diz muito frequentemente não diz sempre um homem inteligente como Enrico Fermi não escreveria muito frequentemente ao acaso. Ele tem na cabeça dele contra exemplos ele tem situações que não correspondem ao fato da entropia de diversas partes independentes serem iguais à soma de entropia das partes. Ele explica aqui isso não vamos entrar nesses detalhes mas aqui coloquei nessa pequena tabela a entropia tradicional que é esta linha que está em todos os livros textos de física de química de ciências computacionais de matemática de sistemas dinâmicos é a entropia de Boltzmann Gibbs von Neumann Shannon tem diversos nomes em diversas áreas mas basicamente é uma medida logarítmica do nosso desconhecimento sobre o sistema e aqui embaixo está a entropia que eu acabo de mencionar aqui a SQ então a SQ que aqui está é uma generalização desta aqui então esta linha esta generaliza então não estamos falando de uma alternativa estamos falando de uma generalização ela contém a anterior e digamos é a base da mecânica estatística de Boltzmann Gibbs que funciona brilhantemente desde faz 150 anos mas tem casos nos quais ela não funciona e então esse índice que tendo valores diferentes de um tenta de digamos de resolver essa lacuna da mecânica estatística de Boltzmann Gibbs então essas duas tem várias propriedades comuns mas em algo elas devem diferir necessariamente pois isto generaliza isso a coisa mais importante na qual elas diferem é a aditividade esta é ativa e esta não aditiva chama atenção novamente Enrico Fermi fala que frequentemente a entropia é aditiva mas em alguns casos não é e aí entra esta essa tabela se definimos esta função o que logaritmo de x definido desta maneira e vocês podem pegar que tendendo para 1 e isto que está aqui se transforma no logaritmo de x o logaritmo costumeiro com base neperiana a função inversa desta é a que exponencial de x e quando pegamos que tendendo para 1 aparece a exponencial de x nestas funções é mais fácil trabalhar nesta generalização onde aparece logaritmo frequentemente é que logaritmo onde aparece a exponencial se generaliza como a que exponencial então vemos em particular a mesma tabela que mostrei antes escrita de uma maneira matematicamente mais compacta e mais elegante logaritmo logaritmo que logaritmo que logaritmo por trás disso muitas coisas mas por exemplo que eu posso ter sistemas simples e sistemas complexos nos sistemas simples podemos ilustrá-los pensando em n moedas então se eu tenho n moedas eu tenho dois potência n possibilidades cara 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 coroa cara cara etc então tenho dois potência n possibilidades este é o número total de possibilidades do sistema isso seria tipicamente um sistema simples aqui temos uma situação muito diferente o número total de possibilidades em vez de ser exponencial de n é uma potência de n então em vez de ser dois potência n pode ser n potência dois quando n é gigantesco se n é o número de avocados potência n é muito maior que n potência dois isto é tão dramático esta diferença que nos força a substituir de generalizar o próprio conceito de antropia e muitas coisas mais para que vocês são estudantes grande maioria de ciências computacionais vocês sabem muito bem a diferença enorme que significa desde o ponto de vista computacional um algoritmo que cresce exponencialmente com n de um algoritmo que cresce com uma lei de potência alienígena vamos a essas duas palavras que eu mencionei aditividade e extensividade então aditividade é quando eu tenho dois sistemas probabilisticamente independentes A e B um carro aqui no Rio de Janeiro e uma mesa em Tóquio então a entropia do conjunto é a soma das entropias admitindo que razoavelmente o carro aqui no Rio de Janeiro é probabilisticamente independente de uma mesa em Tóquio então um funcional entrópico que satisfaz isso é dito aditivo se não satisfaz isso é dito não aditivo a entropia SQ que eu mencionei satisfaz esta relação e portanto não é aditivo a entropia de Balsamagui a mecânica estatística contemporânea que constitui um dos pilares da pós-graduação de muitas disciplinas de muitas áreas no mundo é uma entropia aditiva e essa que eu estou falando é não aditivo extensividade é uma coisa bem diferente extensividade é que a entropia de um sistema incluindo as correlações entre os seus elementos esta é a definição de aditividade a definição de extensividade é muito mais complicada porque envolve as correlações entre os elementos e a definição termodinâmica de extensividade é que a entropia de N elementos seja proporcional a N por esta razão comer um sorvete de 200 gramas manda para dentro o dobro de comer um sorvete de 100 gramas não é raiz quadrada de 2 não é 8 vezes é o dobro na proporção dos pesos do sorvete então a ciência da nutrologia das nutricionistas está baseada nesta fórmula que aqui está isto é extensividade aditividade não leva em conta as correlações porque são sistemas probabilisticamente independentes vamos ilustrar primeiro eu vou considerar que o número total de possibilidades cresce exponencialmente com N neste caso eu tenho que utilizar a fórmula de Boltzmann-Gibbs que eu apresentei uns minutos atrás e que diz que a entropia é logaritmo de W então se em vez de W vocês colocam essa fórmula imediatamente obtém proporcionalidade com N portanto nesta família se vocês usam a entropia aditiva de Boltzmann-Gibbs von Neumann-Shanen vocês satisfazem extensividade se utilizam outras entropias vão violar isto e portanto vão violar a termodinâmica mas vocês podem estar numa família de sistemas complexos que não é assim mas assim se vocês neste caso nesta família utilizam a entropia de Boltzmann vão vão chegar que o logaritmo de W é proporcional ao logaritmo de N nós não queremos proporcionar logaritmo de N queremos proporcionar a N então ela não funciona a entropia de Boltzmann-Gibbs com Neumann-Shanen aqui viola a termodinâmica mas a SQ para este valor especial de Q reproduz novamente termodinâmica então veja nesta ilustração a coisa estranha que está acontecendo estamos utilizando a entropia não aditiva para satisfazer a termodinâmica em particular para extensividade estamos utilizando um tipo de entropia não aditiva na ausência de correlações para ter uma entropia extensiva na presença de correlações aqui tem outro exemplo mas para ganhar tempo vamos olhar essa tabela então aqui vocês tem a entropia de Boltzmann-Gibbs Shannon que ela é aditiva aqui tem a entropia SQ que não é aditiva uma outra entropia S delta que também não é aditiva para essa família de Boltzmann-Gibbs e isso é mecânica estatística dos últimos 150 anos um dos pilares da física teórica contemporânea como mencionei e para esta família não tem que usar a entropia SQ nem a entropia S delta porque elas são não extensivas mas para esta família não tem que usar a de Boltzmann porque não é extensiva e pode usar a SQ porque ela é extensiva esta outra família não extensiva aqui e aqui mas ela é extensiva aqui em poucas palavras se vocês casaram com Boltzmann tem que ficar aqui até que a morte os separe mas tem um casamento melhor do que casar com Boltzmann que é casar com a termodinâmica e aí vocês vão permanecer nesta diagonal e sempre vão satisfazer termodinâmica pagando um preço pequeno que é a perda da aditividade nesta tabela vocês estão vendo claramente que o conceito de aditividade e o conceito de extensividade não tem nada a ver um com o outro são conceitos diferentes independentes porém para esta família para os casos que foram estudados nos últimos 150 anos a palavra aditiva e a palavra extensiva se tornam quase como sinônimo e confundem o pensamento vou mostrar um exemplo na história em que aconteceu isso na época de Tutmosis primeiro então 1500 anos antes de Cristo portanto 200 anos antes da Nefertiti e da guerra de Troia nessa época tinham excelentes cientistas tinham em particular excelentes astrônomos que observavam os astros e o conceito de norte era chamado por eles ao longo da correnteza qual correnteza a correnteza do Nilo que é o único rio que eles conheciam o Nilo ocorre da África negra e cai no Mediterrâneo aqui está a ilha de Chipre onde nasceu Vênus então o longo da correnteza é para lá e contra a correnteza é para cá Mocis I como todo faraó que se respeitasse na época invadiu seus vizinhos e então chegaram até o Éufrates e aí ficaram pasmos ficaram perplexos não somente os astrônomos e os cientistas mas os soldados ficaram perplexos porque o Éufrates corre ao contrário de cima para baixo ele cai no Golfo Pérsico e eles não entendiam isso e criou uma confusão muito grande não somente na ciência deles mas também na cosmologia deles porque o Nilo caía no Mediterrâneo que era o infinito voltava pelos céus ao voltar o Nilo fazia mover fazia que as estrelas a lua o sol se movessem caia de novo lá embaixo na África Negra e remontava e esse era o ciclo da cosmogonia e da cosmologia egípcia então com o Rio indo ao contrário alterava tudo inclusive a própria concepção religiosa deles e quando eles voltaram ao Egito não tinha Twitter não tinha internet não tinha essas coisas não tinha telefone e eles fizeram um obelisco e neste obelisco eles escreveram esse estranho Rio o Eufrates que quando você vai ao longo da correnteza você vai contra a correnteza olhe no que eles escreveram quando você vai ao longo da correnteza você vai contra a correnteza monstruosa confusão que não aparece na cabeça nem de uma criança no Brasil porque que sabe que o Amazonas não corre nem assim nem assim o Amazonas corre assim e na verdade todos nós sabemos ou quase todos nós deveríamos saber que o fluxo dos rios nada tem a ver com o fluxo são conceitos independentes mas confundimos os conceitos o movimento dos astros e o movimento do rio foi o que aconteceu durante 150 anos com a entropia na cabeça de grande número mas hoje cada vez menos físicos químicos e outras áreas científicas não confundem aditivo e extensivo mas durante 150 anos se trabalhava com esta família sem ter muita clareza disso e portanto essas duas palavras que não tem nada a ver uma com a outra se tornavam sinônimos daí a confusão bom eu gostaria de mostrar para acabar e que conseguiram verificar 19 anos depois uma lei que tínhamos predito em 1996 a lei era que certo índice está relacionado com certo outro índice ou tal que desta maneira e eles verificaram nesse meio granular que a lei é satisfeita efetivamente a razão de alfa dividido por isto esta razão vale um e esse é um que vocês observam aqui aqui estão os dados experimentais e aqui está a predição de 1996 esses dados experimentais confirmam a predição num erro de aproximadamente 2% digamos a ciência demorou 19 anos em verificar a veracidade desta fórmula mas conseguimos ficamos tão felizes eu quanto os experimentadores que fizeram isso que nos encontramos em Grenoble aqui estou eu aqui estão dois dos experimentadores e atrás está a máquina com a qual eles verificaram de maneira brilhante uma predição da queentropia um segundo exemplo um segundo exemplo tem a ver com estou vendo aqui a hora são sim temos ainda alguns minutos e o LHC no Cerna em 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 Geneve na fronteira entre a Suíça e a França e então aqui vocês têm 27 quilômetros de eletrônica e quatro detetores um dois três quatro e aqui vocês têm a foto de um desses detetores tem os detetores o detetor CMS ou ALIS ou ATLAS ou LHCB aqui vocês têm um deles e olhem aqui o tamanho de um ser humano de onde vocês imaginam claramente o tamanho e a complexidade de um desses quatro detetores então eles me convidaram porque fizeram trabalhos sobre a entropia e as suas consequências para colisões de altas energias me convidaram a visitar e me levaram lá embaixo esses detetores estão a quase cem metros de profundidade foi uma experiência muito interessante parece uma coisa de James Bond você entra nos elevadores o elevador analisa teus olhos etc enfim chegamos lá embaixo aparece uma certa normalidade porque lá embaixo me falaram quer tomar um cafezinho e me serviram um cafezinho então um técnico começou a me fazer conhecer esse detector este aqui em particular o ALIS e chegamos numa porta do detetor e ele me disse na sua opinião quanto pesa essa porta aí eu vi essa porta e disse meu Deus uma porta enorme de um metal muito compacto e eu não sei muitas toneladas ele me disse essa porta pesa mais do que a torre Eiffel eu digo o que pesa mais do que a torre Eiffel de Paris sim pesa mais e para fechá-la demora dois dias dois dias para fechar a porta pesa mais do que a torre Eiffel de Paris por estas e por outras precisam para fazer esses trabalhos quatro mil cientistas e engenheiros de duzentas instituições de cinquenta países tamanha é a complexidade quando ele me disse que essa porta pesava mais do que a torre Eiffel de Paris eu disse você me tirou uma fotografia e ele me tirou uma fotografia e aqui estou eu ao lado dessa incrível porta que quando tem algum probleminha tem um buraco aqui para entrar um técnico ou um cientista magro para resolver o problema para não ter que abrir a porta porque são dois dias para abrir dois dias para fechar é mais fácil encontrar um técnico um engenheiro um cientista magro ele entra pelo buraco e resolve o problema bom que resultados obtiveram nos experimentos com essa gigantesca máquina a maior construída pela humanidade até hoje aqui vocês têm representação logaritmo logaritmo a distribuição de momentos transversais numa dessas colisões são esses pontinhos que aqui estão então esses pontinhos são os resultados experimentais e a linha preta contínua que aqui está e que passa por todos eles é uma que exponencial com Q igual 1,15 se em vez de Q igual 1,15 vocês pegam Q igual 1 vocês têm esta curva que corresponde à entropia de Boltzmann Gibbs Shannon e vocês veem ela está completamente errada aqui ela não está muito errada para baixas energias na época de Fermi funcionava bem porque as energias eram pequenas mas hoje temos energias enormes da ordem de gigaelectronvolts por exemplo para os momentos transversais e neste caso vemos que a predição da entropia de Boltzmann Gibbs Shannon está errada aqui ela está bilhões de vezes errada não é um pouco errada é monstruosamente errada enquanto que Q igual 1,15 percorre todos os pontos experimentais em diversas variantes de detetores e diversos experimentos sempre funciona perfeitamente bem e o mais impressionante desta figura é que os pontos experimentais estão ao longo de 14 décadas está vendo 10 potência zero a 10 potência menos 14 então aqui tem duas coisas notáveis entre outras primeiro o talento dos experimentais que podem criar pontos experimentais num único experimento ao longo de 10 ao longo de 14 décadas quer dizer com uma precisão que não é 0,1 que não é 0,01 0,001 não é uma precisão de 0,00000 14 0,1 é uma precisão incrível esta é a primeira coisa notável aqui o talento dos experimentais a segunda coisa notável é com uma fórmula simplégima aqui exponencial estariam em concordância Platão e Aristóteles a Físis e o Topos Uranus que é o experimento e a teoria e com isto eu vou passar a última aplicação que foi foi feita por quatro engenheiros da Índia e com que são micro calcificações e que podem ser a semente de câncer aqui você não vê nada e aqui você vê as micro calcificações eles aqui tem um segundo exemplo aqui um mamograma e aqui estão as micro calcificações eles colocaram no abstract que com o método tradicional quer dizer utilizando a entropia de Boltzmann Gibbs Shannon eles conseguem ter positivos utilizando a antropia por cento eles por cento de verdade positiva você detecta 17 mulheres mais com possibilidade de ter um câncer de mama 17 mulheres mais em 100 se uma mulher pode ser importante o que não será 17 mulheres e não somente eles melhoram o número de verdadeiros positivos como os falsos positivos passam de 8% para quase zero 0,4% então diminui o número de falsos positivos de um fator 20 um falso positivo é dramático também porque quando o médico diz para a mulher eu tenho que lhe dar uma má notícia você está com câncer e a mulher sai chorando e toda a família fica chorando e todo mundo fica super preocupado e 15 dias depois recebem um telefonema do médico que diz olha tem uma boa notícia o seu era um falso positivo você não tem câncer esse drama é evitado com este procedimento é isto que fizeram esses engenheiros da Índia utilizando a entropia SQ então eu gostaria de terminar aqui mencionando como é que essas coisas podem acontecer como uma fórmula feita 30 anos atrás pode chegar a produzir todos esses resultados e eu gostaria de lembrar então essa frase de Jean Cocteau mas também atribuída a Marcelo Pagnol Winston Churchill etc todo mundo sabia que era impossível tinha um que não sabia então ele foi e fez não esqueçam disso vocês que estão em países menos desenvolvidos cientificamente não esqueçam disso tinha um que não sabia disso e ele fez e a última frase que eu gostaria de mencionar é esta frase de Montaigne se a ação não tem algum esplendor de liberdade ela não tem nem graça nem honra a ação só tem esplendor desculpa a ação só tem graça e honra se tem algum ingrediente de liberdade e com isso eu agradeço a atenção de vocês todos o pessoal que está assistindo vocês já podem mandar as perguntas se alguém tiver alguma pergunta para o professor Constantino professor tem duas perguntas aqui que já enviaram aí eu vou ler para você tá a primeira qual foi a razão da demora da demonstração da entropia que visto que o artigo seminal já era amplamente conhecido e aí a pessoa diz que por demonstração quer dizer com validação ah porque uma coisa um ministro dizer vou vacinar o Brasil todo quarta-feira às 10 da manhã e outra coisa é vacinar o Brasil todo quarta-feira às 10 da manhã são coisas diferentes então a predição eu entendo que essa pergunta está se referindo àquela convalidação que foi feita em meios granulares por aquela equipe da França e que vale a pena mencionar que esse trabalho deles foi publicado numa revista talvez a mais prestigiosa em física no mundo que é o Physical Reguleters e ainda foi publicado como sugestão do editor foi selecionado esse trabalho dos franceses pelos editores para chamar atenção sobre ele porque efetivamente se demorou 19 anos em chegar da predição até a verificação experimental como eu disse é fácil dizer que quarta-feira às 10 da manhã vamos vacinar todos os brasileiros e uma outra coisa é vacinar todos os brasileiros quarta-feira aos 10 da manhã é esse tipo de situação muito obrigada e tem uma outra pergunta aqui o senhor apresentou algumas relações entre arte antropologia e o pensamento científico a arte teve alguma influência ou inspiração durante a elaboração da quentropia muito muito eu agradeço essa pergunta porque me permite mencionar que essa entropia esse que a sua forma matemática eu não deduzi eu escrevi diretamente inspirado em multifractais onde aparecem potências das probabilidades e tendo pensado em criar uma entropia com potências de probabilidades eu diretamente escrevi a expressão por achá-la bela então eu não deduzi ela por lógica eu encontrei nela uma grande beleza e a escrevi e alguns anos depois comecei a deduzir as suas consequências muito obrigada e tem mais uma pergunta aqui por que fazer física no Brasil como é fazer pesquisa no Brasil é muito bom eu acho para quem gosta de pesquisa fazer pesquisa pode fazer no Brasil pode fazer no Nepal pode fazer em Nova York e em Paris desde que tenha certas condições mínimas e o Brasil tem certamente essas condições mínimas de fazer excelente ciência tem governos que apoiam mais governos que apoiam menos tem períodos nos quais a economia é mais forte períodos nos quais a economia é mais fraca mais no Brasil tem excelentes condições de fazer boa ciência na sua pluralidade de possibilidade obrigada eu queria saber se a professora Zoxi ou o professor Marcos tem alguma pergunta só um minutinho para falar para falar para falar assim bom na verdade sim eu tive a honra de trabalhar um tempo curto com o professor Constantino infelizmente pelos caminhos da vida não continuamos aqueles trabalhos mas para mim é muito é um prazer sempre assistir as palestras e sempre estou aprendendo mais e me atualizando porque também continuei em outro caminho da teoria da física e da matemática porque eu vou misturando tudo mas não eu não vou fazer uma pergunta eu estou muito contente de ter participado e de ter o professor Constantino aqui fazendo a sua apresentação muito obrigada bom o que eu posso dizer que foi muito prazer e é agradável ver você agora na pós-graduação da da ciências computacionais enquanto a diferença entre matemática e física você disse eu mudo um grande amigo meu um dos melhores químicos do Brasil que infelizmente morreu alguns anos atrás Ricardo Ferreira no Pernambucano uma vez uma professora reclamou com ele lá no Recife que um equipamento caro tinha ido parar na física e ela achava que tinha que ter ido parar na química não foi reclamar com Ricardo Ferreira o professor não acha que esse equipamento tinha que ter ido na química e não na física dando por descontado que o professor Ricardo Ferreira sendo químico iria dizer pra ela claro claro você tem razão mas a resposta que Ricardo deu e eu estava presente e escutei foi muito interessante disse bem a natureza não faz essas diferenças entre física e química a natureza não faz o homem faz então eu posso dizer pra você seu tio que a natureza não faz grandes diferenças entre física matemática química ciências computacionais essas são diferenças que nós fazemos porque é complicado imaginar tudo isso junto mas na verdade tudo isso está junto com certeza professor Mar você quer falar alguma coisa então com a Zoxel eu não vou fazer nenhuma pergunta com o Santiago mas eu gostaria de agradecer muito ao seminário dele e como sempre mostra uma erudição que me deixa de certa forma até emocionado porque a gente está precisando muito disso entender a ciência como alguma coisa que vai contribuir profundamente com o desenvolvimento da Zoxel e a gente tem presenciado muitos momentos tristes em relação em relação a ciência em relação a educação de forma general e essa mistura faz com que a gente a mistura das partes né Constantino em que a gente consegue fazer o total que é a ciência que é a natureza que cada um no seu no seu quadradinho consegue tentar né ou tem o objetivo de construir alguma coisa e em prol de alguma coisa muito maior de que é o o belo da ciência né em benefício do ser humano né então muito obrigado pelo seminário eu acho que tanto o programa de ciências computacionais quanto o instituto de matemática se sentem honrados com a sua participação em abrir esse 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 encontro e transmitir no fundo são mensagens de grande otimismo né em que a gente não pode desistir e sempre acreditar e nunca achar que não sejamos capazes de fazer alguma coisa muito obrigado só isso não e só complementar desculpa Constantino aí complementar que o Marcos trouxe isso e eu acho muito importante que é sempre apresentar a beleza e a relação que tem a ciência como nós fazemos muitas vezes ciência teórica inclusive e a parte experimental a relação que tem com a filosofia com a arte e toda a beleza que tem que traz e às vezes a gente fala isso nas aulas e os alunos não entendem quando a gente fala que bonito é muito bom trazer isso para os alunos na sua palestra que abre também esse horizonte para os nossos alunos é muito importante pois é muito obrigado às vezes a beleza no caso da Nefertiti é impactante é direta tanto que o nome dela é a mais bela chega às vezes nas ciências teóricas a beleza está mais escondida mas é tão bela quanto obrigada pela participação de todos eu quero complementar agradecendo muito pela sua participação professor Constantino a gente fica muito honrado pela sua palestra então como não teve mais perguntas a gente vai encerrar a gente vai encerrar a gente vai encerrar a gente vai encerrar a gente vai encerrar